Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um perfumão que me deixou assim, ó, de boca aberta. Ele vem, gente, com uma proposta super elaborada. E olha, é uma marca que não tô acostumada a ver fazendo algo assim tão elaborado que parece ter passado por um estudo, um processo. A gente vê muito o boticário fazendo essas coisas assim de ir buscar a flor que abriu à meia-noite no eclipse, não sei o que, não sei o que lá, né? A natura que se inspira numa história da mulher lá, nordestina, guerreira, que mora à beira do Igarapé. Então sempre tem um estudo, uma pesquisa. Agora, a marca do vídeo de hoje, gente, que é a Jequiti, ela nunca vi fazendo assim esse auê todo em cima de um lançamento. Então esse, quando eu vi, eu fiquei impressionada, fiquei esperando muito dele. Eu tô falando do hipnóric, hipnótic, né? Eu vou falar hipnótic. É o hipnóric, pra falar bonito, assim, igual o hipnóric poison. E esse perfume, gente, tem todo um trabalho de pesquisa da neurociência. Tá escrito, se tá escrito na caixa, é verdade. Tá escrito aqui na caixinha, olha só. Comprovado por testes de neurociência que a fragrância hipnóric feminina faz com que o usuário se sinta mais atraente. Então é colocar, ó, e pensar assim, ó, hoje não tem pra ninguém. Vou arrasar. E ele é muito cheiroso. Mas antes de falar do cheiro, vou te falar do conceito, tá, ó? É o prazer da conexão, do elo, do olhar. Então, uma proposta, de repente, pro dia dos namorados. Deve ter sido lançado pra isso, né? Diversão de aproveitar tudo que só dá pra fazer junto. A satisfação do toque, da proximidade, do calor que você sente quando chega perto. Contato e relação pele com pele. A melhor ligação entre vocês. As fragrâncias que conectam prazer e pele. E aí tem o feminino e o masculino, tá? E aí, olha só, vamos agora para o sobre, né? Eu li o conceito aí sobre. Hipnóric significa, literalmente, hipnótico. As fragrâncias remetem ao toque e ao olhar magnético e fascinante que trocamos quando estamos apaixonados. Achei fofo. Pra todos que gostam do jogo da sedução e da conquista, a nova marca da perfumaria da Jekiti, com tecnologia especial e realmente hipnotizante. Tendência, agora. O toque faz parte do ser humano. Então, tocar e ser tocado é essencial ao bem-estar da mente. Especialmente após os tempos difíceis que vivemos, marcados pelo distanciamento. Tanto físico quanto social. Corpo com corpo, pele com pele, a conexão física carrega um poder extraordinário, insubstituível e hipnotizante. E fragrâncias e tecnologia? Tudo está no site, tá, gente? As fragrâncias contêm ingredientes comprovados por testes da neurociência que fazem o usuário se sentir mais atraente. Contém ingredientes com propriedade de atração. E a neurociência é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. Aparelho formado pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, que são os objetos de pesquisa dos neurocientistas. Aí, aqui tem a pirâmide feminina no perfume que a gente vai falar hoje. Olha, no topo ele tem bergamota, magnolia, maracujá e frutas vermelhas. Eu amo maracujá, eu amo maracujá. No coração, fresia, peônia e pêssego. Gente, fala uma nota ruim aqui. Não tem. E no fundo, sândalo âmbar e musk e velvet musk. Perdão, e velvet musk, que é um musk diferente, né? Saída brilhante de frutas combinada com corpo floral de fundo, madeira cremosa, trazendo assinatura atrativa pra fragrância. Bom, eu amei, tá? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. É muito cheiroso e fixa super bem. Hoje eu estou tentando ouvir de couro, gente. Eu vim trazer essa vibe... Gente, batom vermelho, dei mole. Queria trazer a vibe pinó... Não, vou botar um batom vermelho pra ele. Você viu? Você sentiu o poder que apareceu na tua tela agora? É porque eu coloquei um pouquinho dele em mim, e já comecei a me sentir mais atraente. Coloquei logo um batom vermelho. Tô linda! Tô maravilhosa! Amei! Tô me sentindo mais atraente mesmo. Funciona! Funciona! Tô me sentindo gostosa! Gente, eu fiquei vermelha. Posso brincar? Fiquei com vergonha, ó, vermelha. Gente, olha... Isso aí, gente, tem o que que tete-a-quete, hein? Fiquei com vermelho, ó, só pensando. Então, olha só. Vou borrifar de novo pra gente sentir aqui as notas cítricas, ó. Bergamota, magnolia, maracujá e frutas vermelhas. O maracujá e as frutas vermelhas reinam, gente. E penso numa mistura deliciosa. As frutas vermelhas é um cheirinho bem batido, que a gente sente em vários perfumes, mas o maracujá é especial. É azedinho, é fresco, é luminoso. Também tem o frescor também da bergamota, né, que é uma nota cítrica. A gardênia, né? Gardênia? Não, é a magnolia. A magnolia eu não sei como é, não. Porque a gardênia, ela tem essa explosão também. A magnolia eu já não sei. Ai, gente, mas é uma saída muito gostosa. É um maracujá diferente. Não é um maracujá sabonitário, pesado, igual o da natura. É fresco. Parece um pouco o cheirinho que tem no estance de maracujá da Eudora, que é aquele cheiro mais limpo e verde, né? Meio ácido, assim. Só que junto das frutas vermelhas ficou gostoso, porque pegou o dulçor e anulou um pouco do dulçor com essa sensação cítrica e ácida. Aí no coração tem fresia, peônia e pêssego. Gente, parece que eu tô falando de um iced tea. É uma sensação de gelinho mesmo. De chá gelado, de frescor, suavidade. E essa suculência, esse cheirinho azedinho. Essa vibe adocicada que vai tomando conta, mas sem ser um doce. É uma adocicada de fruta. É uma adocicada com frescor. Eu imaginei, talvez por causa do hipnólic poison, que ele ia ser um gourmand, um florental. Mas não, tá? Ele tá classificado aqui. É, tá classificado até como oriental confortável. Mas eu achei mais ele pra um floral, assim. Tá? Um floral... Um floral frutal vibrante. Tá? É como eu classificaria. Porque ele tem um frescor super gostoso. E uma curiosidade. Vou continuar lendo as notas, mas eu já vi que as notas não vão me dizer porque que eu estou sentindo isso, não. Mas sabe o que que eu senti? A tampa é linda também, ó. Parece o meu batom. Eu senti... Depois eu falo batom, fim do vídeo. Eu senti que esse perfume, ele tem um cheirinho de batom. Sabe, assim, aquele cheirinho de maquiagem? Um cheirinho adocicado que lembra cheiro de batom? Eu acho que é íris. Mas aqui não tá dizendo que tem íris. A íris costuma dar esse cheirinho de maquiagem, de batom. E trouxe esse ar que me deixou, assim... Pensando mais em sedução, né? Um perfume mais seduzente. Então, pra fechar, no fundo, ele tem sândalo âmbar e esse musk velvet, né? Veludo de musk. Oi, gente. Embora o sândalo seja uma nota amadeirada, eu não achei que ele ficou amadeirado, não. Mas sabe o que que eu sinto? Não sei se é o musk, mas eu sinto lá no fundinho um cheirinho de serrinha, de pozinho de madeira serrada. Mas bem pouquinho, bem pouquinho. É o máximo de madeira que eu sinto. Não é bem o cheiro que eu costumo sentir com o sândalo. Então, talvez seja esse velvet musk, né? Esse musk aveludado que ele tá falando aí, que é uma nota diferente. Gente, eu espero que tenha dado pra entender um pouco da vibe dele, tá? Então, recapitulando. Eu achei fresco, não achei vintage. Achei um perfume diurno, tá? Pra usar à noite, mas eu achei uma pegada diurna. Achei um sexy atrevido. Não é aquele sexy pesado que a gente tá acostumado, que só dá pra usar no frio, que só dá pra usar à noite, que é super doce. Não, um sexy atrevido. Como se tivesse uma ardência, uma picância. Alguma coisa, assim, safadinha. Tá, safadinha? Eu acho, sim, que a neurociência funcionou aqui nesse perfume. Porque eu senti ele com uma vibe que dá um ânimo, um cheiro, assim, alegre, que dá vontade. Eu brinquei, mas é verdade, gente. Dá vontade da gente se arrumar, sabe? Da gente se produzir. Ele faz a gente sentir... Ele diz mais atraente, mas eu senti que dá vontade da gente se sentir mais vaidosa, assim, sabe? Ficar mais vaidosa. É um ar muito gostoso de quem tá se arrumando pra sair. Tá? Mas eu diria uma saída diurna. Eu não achei que ele tá noturno, não. Mas muito gostoso, tá? Vai aí pra um cineminha facilmente, vai pra um trabalho, vai pra resolver uma questão, levar um filho na escola. Funciona pra qualquer ocasião. Então é você se sentindo linda e gostosa em qualquer momento do seu dia. Parece até que eu fiz um marketing aqui do Adjectivo. Você é linda e gostosa em qualquer momento do seu dia. E aí, gente, fixação e projeção eu achei bem legais também. Não foi tão além. Por exemplo, eu experimentei o da GK e achei que ele foi muito forte. Esse eu já achei que foi moderado, tá? Então eu achei que a fixação dele é 5 horas em média e a projeção dele é alta na primeira, segunda hora, depois já fica mais branda. Fica moderado. Ou seja, você vai deixar um leve rastro, mas não vai ficar tomando o ambiente, não. E eu não sei que nota dá esse ar meio apimentado, que eu sinto como se ele tivesse um ardido. Eu até arriscaria que ele tem gengibre ou alguma planta ou alguma nota madeirada que tem esse... essa picância. Achei super gostoso. Não, não me lembrou nada que eu conheça, tá, gente? Infelizmente, não me lembrou nada que eu conheça pra ajudá-los a perceber o cheirinho dele. É oriental sensual aqui. Aqui já tá dizendo oriental confortável. Agora que eu vi. Que mudou a classificação ali no site. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já conheceram. Comenta bastante aí pra ver a opinião de vocês sobre ele. E claro, gente, deixa eu agradecer a Ana Cristina, que foi quem enviou esse perfume pra mim. Ela é consultora da Jekiti. Vou deixar o contato da Ana no primeiro comentário fixado pra quem quiser conhecer mais da marca com ela, tá bom? A Ana é uma consultora bem bacana que entrou em contato comigo e eu fiquei muito, muito, muito feliz porque eu não ia conseguir experimentar o perfume agora, tá? É muito lançamento pra minha cabeça. Mas eu fiquei extremamente contente porque eu nem sabia desse lançamento, gente. Ela entrou em contato comigo de forma muito carinhosa. Então, muito obrigada, Ana. Aprecio demais, 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 demais o seu carinho. Deus te abençoe muito, tá? E eu tenho certeza que você vai ficar muito, muito satisfeito se você entrar em contato com a Ana porque ela tá sendo muito, muito legal comigo. Então, ai, tem que agradecer de alguma forma. Agora eu vou te mostrar mais um perfuminho que ela me mandou que, assim, eu achei muito gostoso. Eu gosto da Jekiti, gente, mas, às vezes, a gente fica com tanto lançamento na cabeça e não dá conta de tudo. Mas, assim, gostei muito. Tenho outro, mas eu vou deixar pra um outro vídeo porque eu acho que ele merece mais destaque e aí vai ficar muito grande se eu der muito destaque pra ele também nesse vídeo. Mas eu vou falar desse aqui que ela me mandou, que é o Elas. Esse é antigo, gente, porque eu já tenho visto ele há bastante tempo. Eu achei a caixinha muito bonitinha e ele também é da linha de miniatura, tá? Da Jekiti, que tem essas versões de 25ml. Esse aqui tá, assim, com toda a jovialidade e reverência da marca, a fragrância Elas é traduzida pela combinação das brilhantes notas frutais e florais e envelopadas pela cremosidade das madeiras no fundo. Eu achei ele bem levinho, tá, gente? É porque eu já não tenho mais onde me perfumar. Vou pegar a Cortina. Vocês sabem que a Cortina agora faz parte aqui do cenário de prova. E, gente, ele é muito gostosinho, tá? Eu achei um perfume super matinal. Sabe quando a gente acorda de manhã? Vou botar assim pra parecer bonitinho o nome dele. Sabe quando a gente acorda de manhã com vontade de usar um perfume? Mas que seja uma coisa suave, porque a gente tá com um olfato, assim, sensível, acabou de acordar, não quer sentir cheiro forte, tá aquela mistura de cheiro de café, né? Então a gente quer uma coisa, assim, como se estivesse saindo do banho mesmo, mas que ao mesmo tempo tem um cheirinho de mulher. Não é um cheirinho bobo de sabonete, sabe? Ele tá assim. Gente, é tão gostoso. Eu tô sentindo um cheiro de maçã. Nossa, que delícia. Gente, ele é uma delícia, tá? Uma delícia. Você não tá dizendo as notas, mas eu senti um cheirinho de maçã, tá? E um cheiro de maçã vermelha, a casquinha da maçã, com flores como o Frésia peônia, que traz aquela coisa da graciosidade, do frescor. Tem o fundo, assim, bem geladinho, bem omiscarado, mas alguma flor que traz uma vibe meio aveludando, deixando ele fino, né? Com essa vibe, assim, mais sofisticada. Como eu falei, ele não teve boa fixação na minha pele, não. Foi bem levinho. Mas eu achei um perfume gostosinho pra amanhã. Então, sabe o que eu acho interessante com essas miniaturas? A gente presentear as pessoas em kit. Então, por exemplo, você compra um bichinho desse, né? Um perfuminho desse. Aí você coloca um batom, você coloca um hidratante, você coloca um creme de rosto, você coloca uma paleta de maquiagem, você monta um kit super fofo. Inclusive, a GQT, ela tem esses kits, né? Você pode entrar em contato com a Ana, que é consultora, e com certeza ela vai saber te indicar melhor essa questão dos kits. Mas eu achei que, assim, é um presente muito gostoso, porque é difícil refutar essa fragrância. Sabe, gente? Embora levinha, né? Assim, não doa tanto, é um cheirinho gostoso de ter, sabe? É aquele tipo de perfume pra descansar o olfato. Ai, tô muito cansada. Eu usei perfume a semana inteira. Estou querendo descansar o olfato, mas não quero ficar fedida. Quero ter um cheirinho, quero sentir alguma coisa. É o tipo de perfume que a gente usa nessas ocasiões, nesses momentos. Deixa eu contar o batom. Eu tô usando o Pimenta da Vontai, dessa linha Color Trend Mate. É o Pimenta. Ó, que bonitinho que ele é. É um mate confortável, mas pra cremoso do que pra mate, tá? Mas ele é um... um semi-mate. Eu diria que ele é um semi-mate. Então esse é o Pimenta batomzinho que eu tô usando. Gente, amei os dois perfumes do vídeo de hoje, tá? Achei que, assim, uma coisa que eu gosto na Jequiti e que eu vou ter que elogiar é que a Jequiti, ela não tá fazendo como o Natura e o Boticário que lança todo o ciclo, né? Toda a campanha e todos os flunkers. Ela tá trazendo coisa nova. E é isso que eu tô achando legal. Por exemplo, esse perfume não existia. Ela lança muito perfume de artista também que vem, assim, como coisa única e tal. Então não fica naquela chuva de perfume copiando o outro que fica tudo com o mesmo DNA. Então eu achei muito legal. Acho muito... Fico muito contente quando eu venho fazer uma resenha e eu não consigo nem comparar o perfume a outra coisa que já exista. Isso não é ótimo? Por quê? Porque é realmente um lançamento, gente. É uma criação nova. É um cheiro que não vai ser mais do mesmo. Pode ser até que ele se pareça com alguma coisa que eu desconheço. Mas pra mim, né? Que tô aí com trocentos perfumes. não conseguir sentir de cara que ele parece com alguma coisa já é um ponto muito positivo. Vocês não concordam? Então, assim, gostei muito. Tá, Ana, meu amor? Um beijo muito grande. Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Muito obrigada pela ajuda aqui de impulsionar o canal a trazer novidade. Quero agradecer, claro, a cada um de vocês que tá aí do outro lado assistindo o vídeo. Ajudando de alguma forma, seja dando um like, seja fazendo um comentário, seja compartilhando o vídeo. E é sempre muito bom contar com a energia positiva de vocês. Então, muita luz e muita energia boa pra todo mundo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou, deixa um like aí pra mim e comenta também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.